Eu vi de perto uma estrela no meio da rua Aguardando o sinal abrir pra atravessar lá Lá do outro lado, bem desligado Um astro solar assoviava sem parar No supermercado, um super-herói comprava e comparava Os preços dos legumes do jantar E um ser encantado roia as unhas e se punha na janela Pra ver seu amor passar Seres incríveis sem saber, sem querer Seres incríveis sem querer, sem saber Seres incríveis sem saber, sem querer ser Seres incríveis sem querer, sem saber ser Seres incríveis Eu vi de perto uma deusa parada no ponto Do lotação que demorava a chegar lá Lá do outro lado, tarefado Um anjo se apressava pra não se atrasar No centro lotado Uma outra lenda com encomenda na mochila E tempo curto pra entregar E os desavisados procuram por seres incríveis Sem saber que estamos em todo lugar Seres incríveis sem saber, sem querer ser Seres incríveis sem querer, sem saber ser Seres incríveis sem saber, sem querer ser Seres incríveis sem querer, sem saber Seres incríveis ser Eu, ser, você, nós Seres incríveis ser Eu, seu, você, eu, voz Seres incríveis sem saber, sem querer ser Seres incríveis sem querer, sem saber ser Seres incríveis Seres incríveis, seres incríveis Seres incríveis sem querer, sem saber ser Seres incríveis ser Quem sabe sem você e nós, seres incríveis